O presidente da Comissão de Segurança Pública veio ao POI para ser o mediador do debate que reuniu a sociedade civil organizada e as polícias para discutir sobre a unificação da polícia civil e da polícia militar. Segundo a Constituição, a civil trata da repressão de crimes e a militar da prevenção da criminalidade e da preservação da ordem pública. A proposta, como em outros estados, cria polêmica. Eu sou a favor, mas e a sociedade? Será que a sociedade está contente com o modelo de segurança pública que nós temos hoje? Será que seria bom desmilitarizar a polícia militar? Qual seria a função de um coronel da polícia? Qual seria a função dos seus oficiais e a função de um cabo ou de um soldado dentro de uma estrutura que está falida, que é a segurança pública não só do estado do Piauí, mas do Brasil? Agora não, vamos fazer um negócio profissional. Nós estamos com um profissional de segurança pública. Vamos fazer uma segurança pública de qualidade. Vamos acabar com esse crime organizado? E vamos mexer também na estrutura da segurança pública. Vamos fazer uma polícia única, uma carreira única para o que a gente está ouvindo no país. Essas distâncias entre as várias classes, entre os vários cargos. Não, vamos fazer uma carreira única que o entusiasmo para as carreiras, ele entra aqui e fala assim, eu vou chegar lá. Primeiramente, a situação de segurança pública não pode ser restritiva ao ponto de vista de que as polícias são as únicas culpadas ou causadoras de toda a situação do sistema. Na verdade, ela vai desde a situação de políticas públicas, na área da segurança, na área social, na área de saúde, na área de educação, até que se realmente chegue à incidência de um delito, aí atua a polícia, quando o estado realmente faliu de alguma forma e houve infração, até a chegada da ressocialização. No Piauí, a proposta do debate foi do deputado federal Silas Freire. Nós estamos perdendo para o crime. O crime está unido, o crime está organizado e a polícia está desunida, desestruturada e desorganizada. Se a gente ficar numa briga corporativa, tem que desmilitarizar, puxando para civil, para militar, quem que vai ganhar? É muito simples isso, é uma matemática. O crime. Obrigado. 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 Obrigado.